É fácil encontrar alguém que já teve o celular roubado em São Paulo. Você já foi assaltado? Já, já. Levaram o aparelho? Levaram. Quem nunca foi, pelo menos conhece alguém da família que entrou para a estatística preocupante. Eu não, mas meu filho sim. Já foi assaltado? Já, já foi assaltado. E levaram o celular e aí tinha seguro, acabou que ele foi reembolsado, mas foi assaltado sim. O cara acaba que rouba um valor alto e vende pela metade do preço. Além do interceptador, tem o cara que compra também, que não deveria comprar. Então, é um conjunto das duas coisas aí. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que aqui na capital paulista, mais de 500 aparelhos celulares são roubados por dia. Muitas vezes, as vítimas não procuram a delegacia para fazer o boletim de ocorrência, pois esbarram na demora e também na burocracia. O registro de um simples boletim de ocorrência pode demorar até uma hora e meia, dependendo da demanda da delegacia. Por isso, os números de roubos e furtos podem ser ainda maiores. Em Teresina, no Piauí, a publicação de uma selfie de um suposto ladrão repercutiu nas redes sociais. Segundo a vítima, a foto foi tirada automaticamente por um aplicativo após o ladrão arrombar o carro da esposa do empresário, roubar o celular e tentar usar o aparelho. Em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, a Polícia Militar criou um site sobre o assunto. A campanha Celular Seguro conseguiu recuperar vários aparelhos. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, mais de 56 mil celulares foram roubados ou furtados neste ano em apenas seis meses, um aumento de 34%. Por isso, todo cuidado é pouco. Vejo muito rapidamente, aguardo, seguro com bastante segurança para não ser pega de surpresa. Na bolsa, sempre na frente, tomando cuidado, porque infelizmente é assim.